e aí pessoal viajeiros mais uma vez um vídeo aqui que eu acho muito interessante para vocês é uma opção assim barata e eu acho que serve os anacondos que é essa bombinha essa bombinha é aquelas bombinha de água de galão de água né e ela tem essa bateria então hoje eu concluí aqui a pia e estou fazendo o teste da água no nosso depósito de água suja da pia parece que funcionou muito bem aqui temos um galão 10 litros é difícil achar esse galãozinho e ali eu tenho mais um de 10 litros que vai para o chuveiro então tá aí não funcionar simples bem simples mesmo na verdade isso aqui eu vi num canal eu acho que foi família piruá piruá coisa assim e deu certo agora estou fazendo aqui no banheiro também que vai ser onde a gente vai é não digo tomar um banho né mas dá uma higienizada se não tiver nenhum banheiro tá aí pessoal pia concluída o sistema de água e beleza até o próximo vídeo e aí e aí e aí